Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha juntos, é realidade. Essa festa foi construída a muitas mãos e muitos corações. E a Tadito, Tadito Produção, essa firma, essa companhia, essa reunião de artistas e trabalhadores que foi batizado com este nome em homenagem a São Benedito, o que dá a bênção, multiplica o pão e a comida e também é festeiro, minha gente. Mas o sonho foi possível pelo afeto e a união. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, Mas o sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, Mas o sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, Mas o sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, Mas o sonho que se sonha junto é realidade. Inscreva-se no canal